Aqui rindo pra que um de vocês chorou lá em cima. É o que Bino? Deixa eu comprar um negócio ali e colher de pesado. Já foi. Eu? Ele tá invisível, rapaz? Na hora que apareceu a limar, me transmitindo, o botão apertou sozinho. Ah, você... É só mostrar o capitão é fantasma, né? Como é que é? O Luca já foi lá embaixo e ele queria... Fica quietinho. 20 minutos, você consegue? Sim. Fica 20 minutos quietinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, eu vou pensar se você mexe no seu tablet não, beleza? Então fica quietinho. Eu suor. Ah, como que seu Luca engraçadão ia dar um soco na cara dele. Lu, passa fora. Eu estou dando na minha mão suada? Não tá certo, só tira o dinheiro, Luca. Pode pegar os 15%. Pode dar pro piloto aí, porque o piloto é o mais importante do negócio aí. Se piloto não pega a galera... Oxi! Dá pra quem pegou bronze o negócio todo aí, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oxi! Oxi! O que miserou? O que miserou? Ah, ele não deixa me botar tudo pra mim. Não dá. Não dá. É daí, Luca. Cadinha também. Você vai no chão também, Luca? Você não é o atirador de elite do Bino? Oxe! O que que o Bino tem 25%? Eu quero... Eu quero 30. Eu quero 30. Oxi, lá aí. Ah, de boa. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar aquele enquanto que nem... Igual aquele caprão foso assim. Eu queria que você vai desrolar um bom ano só. Atirador? Eu? Não? Já foi. Você não tem opção. Não tem opção. Agora que eu fui vendo. Não vai dar chovendo não, né? Não vai dar chovendo não, né? Não. Mas é bom pôr roupa pesado, tá? Sim. Eu vou de moto. Você vai morrer antes de chegar. Por que que você é o atirador? Se alguém me deu um carro super aí, eu vou de moto. No Fortnite. Eu fico pegando bronze na eliminação. Você já peguei um carro super aqui. Você acha que eu sou bom aonde você vai tirar? Eu vou te dar o Wagner. Eu vou te dar o Wagner. Quando você vai no Wagner do Wagner? Eu ia, mas deram pronto antes. Ficou no Kuruma. Eu tava procurando o Wagner. Ah, alguém vai me dar um super aí. Eu tenho que chegar primeiro. Por que que você tem que chegar primeiro? Porque eu chego mais rápido e aí eu volto do helicóptero. Volto do helicóptero, o Kata não sei no meio do caminho. Fala do meu carro, mano. Fala de errado, Luca. Não, eu gosto de ir por aqui. Como é? Porque ele me expulsou do carro, velho. Olha o rapazinha. Eu tenho que não mudar com você, velho. Eu tenho que não mudar com você, velho. O Bino acelerando na hora que eu enfrentava o carro. Fique aí. Já parei pra você parar o carro. Quem é que não fez essa missão ainda? O Bino? Eu nunca fiz, não. É. Você tá controlando, cara? É o Lucas? Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Ficou sentado. Ficou quieto por 20 minutos. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. É o bicho cagado, cara. Esse carro é um pouco mais leve. Você é cagado, hein, Luca? Mano do céu. Não dá pra quebrar nessas cagadas que você faz merda, velho. Ô, Rafa. No momento em que duas vezes é cagada é porque não é cagada. Deixou de ser, já. Não, é cagada. É cagada. Você parou certinho de trecho pra pista, velho. Não tem como que eu... Você real... Mas queira. Foi queimando o pneu de verdade. Mas se o Rafa tá de carona, eu faço a cagada. Se o Kirito tá de carona, eu faço a cagada. Não é deixando de ser cagado. É habilidade. Então, aquele série A fica pra amanhã, né? Depende, querido. É esse, Luca. Ele não pode perder a oportunidade, cara. Não, série A começa a fazer aí antes de meio-dia pra gente terminar 5 horas da tarde. E antes de meio-dia todo ruim. O Luca vai trabalhar hoje, querido. Tudo indica que sim, mas pode não acontecer. Tô aguardando a ligação, informando que eu vou. XA não tem mais frente. Esses caras falam, falam. Eu duvido que alguém parou pra ler alguma vez o que esse cara fala. Quem tá de carona? Não li. Quem vai ficar parado no que ele tem a dizer? Não, quem tá de carona, a primeira vez que fez, o negócio na primeira, segunda. Eu não li. Eu não li. Nunca li. Eu não li. Eu só sei a parte que ele faz. Eu já li como você falando. As bombas de adesivo. Muita coisa que eu leio ainda. Vai até o Valfito. É isso. Quer ver? Quer ver o Valfito? Olha que rampar. Falei? Vai cair dentro da água, quer ver? Vai cair onde? O que que aconteceu com esse carro? O turbo encheu de novo? E você é o certo que você cai debaixo? Vai cair onde? Vai cair onde? O turbo encheu de novo? Preciso. Vou jogar o Valkyrie pra cima aqui. XS Eita vela, eita O Bino, ele queimou com o carro É meu mesmo O Bino, você me matou Olha só, velho O carro caiu em cima de mim e foi me levando pro fundo do ar O Bino, ele queimou na pedra com o carro Ele bateu de quina e o carro subiu de novo O FIFA tá vendado Dentro da cabeça cheia Eu vou matar o cara atropelado Eu tô, tô de gosto Querido, 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 que você tá sem colete Eu colete aqui, o carro caiu em cima de mim Como é que eu vou botar colete? Entra no alicófilo, depois tu bota O mestre do crime já foi encerrado Nessa missão, porque alguém atropelou alguém Vai, Rafa Quê? O Bino perdeu lá O Bino perdeu no serial Já tava dentro da ponta Não Aquela duquezinho Cometeu suicídio Lá, velho, dentro do meu curu Como? Então 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 Eu sou um atirador Eu peguei no caroma Eu vou falar uma coisa chamada Infarto Aperta pra frente Aperta pra direita É, você vai usar nele Ooooo Beleza Oxe, esse aqui eu não sabia não Pressionar o Y pra me regular Ooxe, luca Liliano jogando Não sabia É bom Agora que eu tô lembrando Isso aqui, agora que eu tô vendo a minha Confabidade Ô, caffeta Cês fizeram isso aqui com o Krigurão, velho Meu Deus do céu Ah, cê não queria pegar alguma coisa melhor do que bronze? Tá aí a sua chance Eu não, eu falei que tava de boa no bronze Splade aí, luca Eu sou Eu só tô participando desse crime Pra conseguir a conquista do Rafa E o dinheiro Se eu tirar a patina do bronze, tá interessante não De jeito, já tem cara aí no chão, né É, esse aqui não tá na conquista não A conquista é só no golpe 2 Quanto vai fraco do esqueleto aí avisa que eu sou Bom Eu já tô sem, mas eu vou colocando conforme a gente vai entrar E o controle não para de vibrar aqui dentro não, hein? Tô É, os guris que tô dando conforme a gente vai entrando mais vai espagar Ô, luca, pode fazer uma pergunta? Diga Como que cê tá aí enxergando com esse capacete na cara? Ele teve isolaturno Entendi Cê tá com a maturadora de combate? Sim Sim Mk2 Sim Isso aí Ô, filho da mãe Vai aparecer mais dois caras, hein, luca Que cê Derruba os, derruba os do chão primeiro e depois a gente pipoca o helicóptero É aqui, ó Faz hora que cê não vem pra cá, né, luca Faz, ó Não, só vem até aqui Aí o helicóptero, bem de frente Tem um cara bocado aí, ó Aí o carro na estrada É o carro na estrada Eita porra Olha o que ficou na parede No meio do estacionamento No meio do estacionamento O corpo dele tá ali Aham No chão No carbonizado, né? Você carbonizou, cara Tem outro Da o cara, com problema Aí no meio do estacionamento Me batou? Tem um cara aqui no meio. Tem que ser ao mesmo tempo isso aqui, né? Um, dois, três. Ó, eu não coloquei. Falei, ó. Foi mal. Eu esqueci. É, eu pensei que era só apertar. Um, dois, três. O cara tem que tomar dois tiros de canhão pra morrer. Ué, ficou escuro. Primeiro do chão e depois do helicóptero. Olha o carro aí, ó. Vai indo na curva. Tem dois aqui na estrada. Sim, sim. Esse headset aí tá assistindo a minha música? Ele passou. Olha o helicóptero ali de frente. Tá bugado, velho. Uuuuh. Eles não podem encontrar o seu lugar. Eles não podem encontrar o seu lugar. Eles não podem encontrar o seu lugar. A gente com armamento pesado, cara com uma pistola. Olha o jeito que esse cara morreu. Não. E aí, Loppa? Sincronizado? Não, marca um 10 aí. Hã? Marca um 10 aí. Por quê? Entendeu? Entendeu? Não sei. Sincronizado? A gente recarregou a arma? Sim, sim. Você viu? Eu solto uma galera aí. Depois a gente tem que buscar os caras lá no... Lá no cano. Tem que derrubar o gelo. A gente já tá saindo. Tô ligado. Helicóptero ou os caras no chão? Helicóptero primeiro. O cara no chão não interessa mais não. Eles não vão mais chegar nos outros não. Boa, essa hora eu queria ter o controle do rato, que o lado dele é bugado. Ele vai correndo que não lê. Tá segurando a faca, Loppa? Eu tô. Mas não. É que eu tô indo pra lá de ré. Agora eu tô de novo. Pra que que tô segurando a faca? Onde é que vocês saem mesmo? Aham. É uma praia entre lá, Loppa? É um que tem tipo... A faca eu tô segurando pra cortar um... O Tobarão se apercebeu aqui. O contrário da Península. Acho que é por aqui, Loppa. Uma Bahia assim? É. O Bahia é uma par de água contra a terra. Ô, Loppa, sabe que jogo que você ia curtir jogar? Talvez. Quale? CFT. Falei com ele. É um bom jogo. Foi enjoativo. Depois que eu tomei aquele susto da porra. É um bom jogo. É um bom jogo pra você jogar por 3 ou 4 dias. Ô, Luka, tira esse rabom da minha cara, velho. E aí, Luka, a gente tá... Ei, eu e o Luka, a gente tá... Tô carregando aqui pra cortar... A água. Nada mais água. Eu e o Luka, a gente tá num lado sincronizado aqui. Tá foda. Eu consigo mudar meu traje aqui? Claro que não. Eu tô saindo, Luka. Eu tô saindo, Luka. Ah, ele não deixa mudar o traje. Aí bota o traje de mergulho e ir embora. Ele é mais rápido que o Barco. Ele é mais rápido que o Dig. Eu acho que é indo, eu acho que não. Tá bom. Eu não lembro direito. Também não. Tá bom. Fiquei preso no coral. Já tamo lá de fora, né? O ground-team vai enviar um flare e te dar um visual da sua rotação. Ô, cacete. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega o flare. Pega o flare. Tô vendo nenhum flare. Tô vendo nenhum flare. Tô vendo nenhum flare. Tem só uns 10 voando. Tá vendo alguma aí, querido? Tá vendo alguma aí? Não. Por favor, eu tô indo vir com ele. Cês tão longe. Cês tão longe. Vai na direção do laboratório. Tá. Vai. E o rau era aqui. Vai. Agora é binho. 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 O mundo acabou aqui. É? É, pai. Essa praia não tá dominada, né? Ó, a praia não tá dominada, né? Ó, a praia não tá dominada, né? Eu vou tomar uma paixão e eu não escutar. Ó, o binho, o binho, o binho, o cacete. O cacete. Eu vou tomar um binho. Será que você não pode entrar o binho? Ou ele precisa entrar no binho? Será que ele precisa entrar no binho? Tja, espera pousar. Ai, cara! Não, só fica segurando na boca, fica direta. Fica segurando na boca, fica direta. Só encosta aí, já tô se... Pronto, binho. Tô descra. É o binho. E esse elecóptero é a foda, sim. Eu já matei, eu já matei o truque. Como foi isso ai? O piloto lá caiu, eu acho. O Quirir tem que se derrubar os helicópteros, senão fica foda. A gente não pode tomar mais atenção. Tem que derrubar mais rápido. Atira, Quirir. Nem fez a zoada dele mirando, só foi te bum, te bum. Ele não mira. Ele tá muito perto. Só atira. O helicóptero tá desligando ai, só pra você saber. Já foi, já foi. Cadê o outro? Já foi, já foi. Já foi. Já foi. Lá na represa. Ele mirou em mim. Ele mirou caindo. Eu não sei se isso é legal pra chegar não. Tem que chegar. Como assim? Tá fumaçando? Tá. Tá. E desligando. Atira pra trás ai, rápido. Eu vou pegar muita altitude aqui. Porque se ele desligar eu vou planar até lá. Se ele desligar a missão falha. Se ele desligar completamente a missão falha. Então vamo lá. A represa tá aqui na pressa. Não desliga. Só falta pousar. Vai ser aquele pouso. Esquiando. Vai ser aquele pouso sinistro. Você tá ligado né? Que eu não posso ficar sobre ele fora muito tempo não. Eu não pouso esquiando não. Tá bom rapa. É mais na frente. É mais na frente. É mais na frente. É porque ele desligou. Foi, 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 foi. Eita porra. O Vinicius consegue fazer drip. Ele tava desligando. Eu não podia me ajeitar muito tempo. O helicóptero foi dando drip. O negócio é pra tá por cima do ponto. Não importa como. O golpe foi mais rápido que o mano. Vinte minutos. O outro foi vinte e quatro. Vai lá querido. Vou deixar pra você. Olha a bomba. Será que ele vai ter coragem de fazer alguma coisa na missão? Pô. Eu vou ficar com bronze e o piloto sem ser home nessa aqui. Vou ficar brigando com a platina. Que louco. Uh! Platina! Caceta! Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Cadê o dinheiro? No último lado. Eu consegui despertar. Devei um pouco. Dá uma tristeza. Já que a gente ganhava dinheiro fazendo essas coisas. Tem que baixar só 5 minutos e meio. E eu expandi meu corpo. 3% de dano no helicotre e ele tava desligindo. Pura Nena. Como expliquei? Pura Nena. Que eles foram desligados. Eu vou pegar, eu vou pegar. Ó. Seguinte. Como todo mundo pra zona é por minha conta. Demorou. Eu subiu até de nível. Eu também. 117. O Dilma já tá aqui no RPG já. E aí que aparece, ele vai morrer. Eu? Eu tô na tela dele ainda. A gente vai dar respawn dentro do... da Pegas Boteiro É, na zona Boa Dá uma olhada aqui, se o mais do cliente tá ativo ainda, se tá tudo certo Então, eu vou tomar uma ducha agora Pá Fica de boa, tranquilo Fica de boa